olá, olá, olá olá, olá você me diz uma mulher e você me diz que alguém aqui agora eu não sei quem vem aqui, eles vão vir aqui agora olá, 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 olá olá, olá, olá olá, olá ele fica bravo com ele, ele detesta ele olha muito da vida, está vendo? Jesus Marilu viu? pensava tudo menos isso deixa ela ver né, que coisa doida que legal porque chegou ali e falei, gente não, estranho você ouviu, viu ele mexendo? aham já chegava na tá aqui e meio, vamos lá vamos lá você ouviu? viu que ele fica doidinho qualquer vez fica mais doido ainda quando ele tampa o buraquinho dele respirar eu só vou ter que apertar o lábio um pouquinho, você vai achar péssimo mas passa olha lá, ele tampa o buraquinho ali ele fica doidinho você não está sentindo mexendo não? não ele tenta sair daqui a pouquinho te ferrou não vai ele não ferrou me sentia que legal que legal que legal nada não espera aí só um minutinho não é pequeno, tá? não sei se vai dar para você não onde? com certeza não vai dar no lado no lado olha olha aí olha... olha aí olha aí olha bem olha bem olha assim